A gente vai retomar o que a gente viu na aula passada, que a gente estava falando de metaclasse e reflexão. Hoje a gente vai numa direção em que a gente vai começar a entender um pouco melhor por algumas das razões por que a gente trabalha com reflexão. Então eu falei do conceito de metaclasse, eu falei que uma classe no metamodelo é a instância de uma metaclasse, eu falei do famoso objeto genérico, e aí eu disse que todo mundo é herdeiro desse objeto genérico. E mostrei para vocês que essa metaclasse, que está no metamodelo, também é uma agregação de métodos e campos, esses que iriam os atributos, e que a gente pode usar isso quando a gente faz a famosa reflexão, para ver quais são os métodos que eu tenho, etc. Bom, eu também falei sobre reflexão, na aula passada eu não diferenciei duas coisas, e eu quero introduzir um outro termo também, que é introspecção. O termo introspecção se usa quando o programa tem a habilidade de examinar as próprias estruturas. Então quando você só está olhando, você fala que aquele cara tem capacidade de introspecção. quando você consegue olhar e modificar, on the fly, aí eu tenho reflexão. Então se eu chegar lá e consigo, por exemplo, mudar o método, mudar as características de um método, então eu estou falando de reflexão. Certo? Só um ajuste de... Aí hoje a gente vai na direção da anotação. A gente vai falar um pouco sobre anotação, e vai entender um pouco melhor o que tem sido feito na área de anotação em Java. Mas não só Java, grande parte das linguagens de programação estão começando a fazer isso. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que na hora que você se desloca para o metamodelo, a anotação ganha todo um novo universo. É uma abordagem de programação que pode tornar a sua capacidade de desenvolver coisas muito mais poderosa. Mas você tem que entender como é que ela opera. Aí para entender isso, a gente vai antes... O que vocês definiram como sendo comentário? Vamos lá. Quem é que definiu? Quem é que pode me dizer o que é um comentário? Vamos ver. Deixa eu ver alguém. Comentário. 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 O que é um comentário? Ela vai ter um programa que... Ela pode ou não ser compilada, certo? Ela pode... Se investigar, eu pico a parte do programa que faz, ou pode ser igual ao caso da anotação, que é uma... Ela identifica o compilador junto com ela, que pode ser interpretada pelo... documentação. Documentação. Aí você acha que quando a gente usa comentário para fazer a documentação, ela é compilada junto. Quem é que pode me dizer o que é comentário? Quem mais? Quem mais me diz? Não precisa ser o Linjava. Comentário de uma forma geral. Quem é que vai me dizer? Tu, com a camisa da Unicamp e vinho aí. Como é o teu nome? Matheus. Matheus. Diz aí o que é um comentário. O comentário é uma explicação. O comentário é um comentário. O código é um comentário. O que é que está fazendo? Pelo menos, se não me engano, ele não é compilado. Ele apenas é ignorado. Ele não é compilado. Ele é o quê? Ignorado. Ignorado. Tá, então se ele não é compilado, ele serve para quê? É para a pessoa que está lendo o código, né? Para a pessoa que está lendo o código. Então ela é voltada, não é voltada para o computador, para o programa. Ela é voltada para o programador, né? Então é isso mesmo. Então quando você faz um comentário, você está fazendo um registro de informações no código de fonte. Certo? Então para que serve código, comentário? Para você documentar e para você tornar o código mais fácil de interpretar, por programadores, né? O usuário nunca vai no código. Então o programador é que tem que ser capaz de ler. Usualmente é ignorado pelo compilador e interpretador, usualmente, tá? São raros os casos que eles não são ignorados. Eu não conheço nenhum. Tá? Bom, e no Java, se a gente estiver falando de Java, a gente tem o famoso comentário de linha, que vocês já conhecem, e esse outro que é o comentário de bloco. Certo? Que é igual ao C. Aliás, a maioria das linguagens modernas tem usado esse tipo de comentário inspirado no C, que é bem prático. Certo? Então é isso que é um comentário. Certo? O compilador não compila aquela parte. Ele só serve para as pessoas que vão ler. Aí tem gente que acha que em alguns casos o compilador vai querer compilar. Por exemplo, existe um negócio chamado Javadoc. Certo? O que é Javadoc? Presta atenção. Javadoc é um tipo de comentário. Certo? Você faz comentário. Então você vai usar, por exemplo, barra, asterisco, asterisco, barra, normal. Só que você, quando faz o barra, asterisco, você bota dois asteriscos e não um só. Certo? Aí você está avisando para o Java, olha, isso aqui é um comentário, mas é um comentário que eu quero transformar em Javadoc. Certo? Você coloca esse tipo de comentário antes de certas estruturas do Java. Por exemplo, eu posso botar antes da classe ou da interface, antes de atributos, antes de métodos. Certo? E aí o Java tem um software chamado Javadoc que você executa e que transforma automaticamente estes comentários em documentação em HTML. Mas, na verdade, ele não compila. Ele não vai para o código compilado para fazer isso. Ele pega o seu código fonte, olha os comentários e transforma isso em documentação HTML. Então é uma forma muito poderosa de você, na hora que vai escrevendo o código, já vai documentando ele. Certo? Toda a documentação que vocês conhecem do Java, de referência das classes do Java, de tudo aquilo, aquilo é resultado de um Javadoc. Aquilo é um Javadoc. Certo? Então se vocês querem saber como é que fica depois que vocês documentam, é aquilo que você lê quando você lê a documentação do Java. É aquilo que fica. Certo? Então você pode ter um desse para o seu código fonte. Certo? E eu até recomendo, se vocês quiserem fazer no trabalho, eu não coloquei, mas também posso considerar como sendo um critério de qualidade vocês fazerem uma documentação bem feita usando o Javadoc. Certo? Então basicamente, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu acho que foge um pouco o escopo para ficar mostrando coisas operacionais. Isso é fácil. Você vai lá no qualquer tutorial e ele te ensina. Você usa essa forma de comentário, aí depois você roda um softwarezinho que vai pegar todo o seu pacote de coisas e gera a documentação toda automática. Para o Javadoc não ficar tão solto, eles criaram um negócio chamado tags. Certo? O que é tag? Tags são coisas que você bota no comentário precedido de arroba e que vai dizer para o gerador de documentação que essas coisas são coisas especiais para serem consideradas quando gerarem a documentação. Tá? Então tem vários tags. Por exemplo, tem um tag que diz quem é o autor daquilo ali, quem é o autor daquela classe ou daquele método. Que é o arroba alto. Tem um tag de versão. Então se você quiser versionar as suas funções, as suas classes, você pode usar o tag version para você ir acompanhando. Essa é uma versão mais nova do que aquela outra e assim por diante. Tem um tag que se chama arroba parâmetro. Certo? Para que serve isso? É quando você está documentando um método. Certo? Aquele comentário, ele vem antes do método. Certo? Só que o método tem vários parâmetros. Aí como é que eu faço referência ao primeiro parâmetro, ao segundo parâmetro, ao terceiro parâmetro? Então, para fazer isso, dentro do comentário, você arroba o arroba parâmetro, diz o nome do parâmetro e documenta ele. Aí você pode documentar os parâmetros. Você pode documentar, falar também sobre o que aquele método retorna. Aí você usa o arroba return. Tá? Você pode documentar as exceções do seu código. Você pode usar o se para dizer que ele vai buscar mais informações de algum outro lugar. Tá? Você pode usar, por exemplo, deprecated. Deprecated é quando você tem um método que você não quer mais usar ele. Certo? Você não quer mais que ele fique em funcionamento. Mas você também não quer que o código antigo pare de funcionar. Certo? Então você bota um arroba deprecated. Certo? Na documentação. Aí eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar deprecated também no annotation, que é uma outra coisa que eu vou mostrar logo depois. Certo? Mas aqui é só na documentação para o cara saber. Olha, este método, eu não gostaria mais que você usasse ele. Se você puder evitar. Eu só não tirei daqui para os códigos antigos não pararem de rodar. Tá certo? Mas não use mais esse método. Tá certo? É mais ou menos isso. Então notem que o que é um javadoc? É uma transição entre... Continua sendo comentário. Continua sendo ignorado pelo compilador. Tá? Mas, mas... Ele já é um pouco mais estruturado para que um software possa gerar documentação automática. Mas ainda é documentação automática para programadores, para pessoas. Não é para máquinas. Ok? Então ele é mais ou menos estruturado. É um pouquinho mais estruturado. Então, quando a gente trabalha com anotação, a gente já não está mais falando de comentário. A gente está falando de metadado. Certo? A palavra metadado, ela geralmente é usada quando você dá mais estrutura para aquele tipo de dado que você acrescenta sobre alguma coisa. Quer dizer, a palavra metadado é dados sobre dados. Certo? Você imagina que você tem um conjunto de dados, aí você está criando um outro conjunto para descrever esse primeiro. Esses são metadados. Aí você vai dizer, André, comentários são metadados? São. Mas são metadados sem muita estrutura. Geralmente, quando a gente usa a palavra metadados, é porque a gente está dando a esses metadados alguma estrutura. Certo? Tal como os comentários, certo? Eles não têm efeito na execução do código. Então, em alguns aspectos, eles são parecidos com o comentário. Porque o comentário não tem efeito nenhum no código, porque ele é simplesmente ignorado. A anotação não é ignorada, mas ela também não tem efeito na execução. Você não vai ter nenhuma anotação lá que vai executar alguma coisa no seu código em momento nenhum. Nunca. Então, ela não tem efeito sobre a execução do código. Então, nesse aspecto, ela se comporta parecida com o comentário. E o que ela não é parecida com o comentário? Certo? A anotação é mais estruturada que o comentário. Então, você não tem aquela liberdade. Ah, eu faço o que eu quiser. Não. Tem uma estrutura. Você tem que seguir algumas regras para fazer anotações. Certo? E por essa razão, como você segue regras, O seu computador consegue ler e interpretar a anotação. Então, agora anotem. Eu estou fazendo coisas não só para pessoas, Mas eu estou fazendo coisas para outros programas. Então, eu estou anotando coisas para que um outro programa Possa usar aquelas anotações para fazer alguma coisa. Tá certo? Isso, de certa maneira, é uma metaprogramação. Então, é um programa que vai fazer reflexão ou introspecção do seu código. Vai olhar aquelas anotações. Vai ser capaz de ler, interpretar e fazer alguma coisa. Certo? Isso é um nível de programação mais avançado. E quando você aprende a fazer isso, você ganha produtividade em vários aspectos do seu código. Todo mundo entendeu até aí o que é anotação? A gente vai entender melhor quando fizer esse negócio funcionar. Certo? Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam e digam se entendendo conceitualmente. Entenderam a ideia? Bom, então, a anotação, ela é, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Ela usa aquele arroba. Certo? Então, você não usa o símbolo do comentário. Não usa. Ela não é um comentário. Certo? Você precede sempre ela por um arroba. Ok? Então, quando tem um arroba, alguma coisa, você já sabe que aquela alguma coisa é uma anotação. Você está anotando alguma coisa. O Java vem de fábrica com algumas anotações que você pode usar. Certo? As anotações, elas, diferente dos comentários, elas têm três tipos. Certo? Tem uma que é... A gente já vai ver o que é o Retation Policy. O Retation Policy é quando você diz para o Java o que você pretende fazer com aquela anotação. Certo? Então, tem três tipos. Se você disser Source, Retation Policy Source, Ela vai ser muito parecida com o comentário. Muito parecida. Porque ela não vai transferir isso. Ela não vai compilar isso. Certo? Ela vai simplesmente ignorar. Certo? A única diferença que ela vai ter do comentário é que ela tem que ser mais estruturada. Ela tem que seguir as regras do Anotation. Mas, fora isso, o resto é igual ao comentário. Simplesmente o Java não coloca isso no resultado. Não faz nada. Você não vai poder usar aquilo para nada. Só para leitores. Só para programadores lerem. Tá certo? Depois tem o Class. O Class significa que aquele comentário, ele vai ser compilado e vai para o ByteCode. Certo? Então, ele vai junto com o seu código. Ok? Mas, quando o código for executado, ele não leva aquela anotação para a memória. Certo? Aí a gente vai ver que isso significa que, se você tentar usar reflexão para acessar essas anotações, você não vai conseguir. Porque ela não vai para a memória. Certo? Mas, se ela vai para o ByteCode, qual a razão que tem de ir para o ByteCode e não ir para a memória? É porque, indo para o ByteCode, ela pode ajudar muita coisa, tanto em tempo de compilação, quanto pacotes que funcionam junto com o compilador. Certo? Eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui em cima. Tá? E, por último, tem o Runtime, que é o que a gente vai aprender a fazer aqui na sala. O Runtime, ele vai para o ByteCode e, na hora que o programa executa, ele carrega as anotações também junto com o programa. E aí você pode usar reflexão para olhar e mexer nessas anotações. Certo? Bom, então são as três formas de fazer. Então, a anotação, ela pode ser usada pelo compilador. Certo? Oi? A compilação do Java, ela estabelecer a compilação do C, ela tem o ligador também? Não, é diferente. Certo? Ela é diferente pelo seguinte. O C, ele tem o compilador e depois tem a parte que faz o ligador, né? Tem o link, o... É, o ligador. Em português seria o ligador, né? Que é o cara que vai pegar os objetos e vai ligar esses objetos. Certo? O Java é diferente pelo seguinte. Você faz a ligação, né? Você diz como você quer fazer a ligação usando os imports, mas com uma estrutura predefinida de caminhos em pacotes. Certo? Então, você diz assim, olha, você vai achar isso aqui nesse caminho. Então, já no import, você diz para o Java onde ele vai achar aquilo. Que é diferente do C. Tá certo? O C você manda importar os negócios, mas onde é que tá aquilo? O ligador é que você vai ter que mandar. Na hora de ligar, você vai dizer quem são os objetos que vão junto e aí ele vai achar as coisas e vai ligar. O Java você tem que definir o caminho. Certo? Agora, na compilação e na execução do Java, você tem que dizer para ele quais são os pacotes que ele vai importar. Certo? Então, ele vai usar isso para na compilação fazer o check. Aí, isso é um pouco parecido com o ligador. É um pouco parecido. E ele vai usar na execução para poder carregar a biblioteca dinamicamente. Isso também é um pouco parecido com o ligador. Entendeu? Mas também o ligador, ele não tem esses dois momentos, porque no C você só compila e roda. No Java, você tem a virtual machine. E aí, essas conexões vão ser feitas pela virtual machine, em tempo real. Então, o compilador, ele só verifica se faz sentido, se o que você tá chamando tá de acordo com o que tá do lado de lá, tá? Para quando gerar o bytecode, gerar o bytecode compatível. E na execução, é a machine que vai fazer as conexões. Entendeu? Aí, isso aí faz com que ele não possa, por exemplo, fazer como o Java ou o C faz, o que a gente chama de ligação estática. Tá certo? Então, o Java, o C, consegue, por exemplo, converter aquela função num endereço de memória, que na hora da execução ele só já vai para aquele endereço de memória. O Java não consegue fazer isso porque, primeiro, que ele é bytecode, ele é semi-compilado. E depois que tudo dele é dinâmico. Então, ele vai ter que tomar essa decisão na hora da execução. Entendeu? Bom, o que que é a cláusula override? O que que é a anotação override? A anotação override, ela é feita quando você está fazendo um método, certo? Na subclasse, que sobrescreve o método da superclasse. Tá certo? Mas o Java não é capaz de automaticamente detectar isso? O que que vocês acham? É capaz? É capaz. Muito bem. Mas, por que eu tenho que escrever override, então? Se ele é capaz de detectar automaticamente. Bom, uma outra aplicação talvez também fosse capaz de... Porque é uma verificação simples, né? Basta saber se o método de baixo tem a mesma assinatura de cima, eu estou fazendo override. Por que que eu tenho que escrever um comentário override? Uma anotação override? Hã? Para facilitar para alguém não ler o código é uma das razões, sim. Outra razão. Porque às vezes você não quer que o código saiba assim também, porque ele saiba assim que você não lê. Não, isso aqui é para que você está usando porque você quer que ele saiba. Quando você não usar, porque você não tem. Não, não. Não tem como, ele tem que saber. Sim. É, isso é o que ele falou. É documentação, né? Para quem está lendo saber que eu estou sobrescrevendo um método que já existia. Isso é importante para o programador. Mas tem uma outra razão. Porque senão ele poderia ser só comentário, não precisaria ser anotação, né? A outra razão é o seguinte. Você está dizendo para o Java, Java, eu estou querendo fazer um override. Pode ser que, por exemplo, você erre na assinatura do método, certo? Você escreva um pouco errado. Aí quando o Java, o Java quando você escreve o comentário override, ele vai lá ver se tem um método para fazer override, certo? Se não tiver, ele vai dar uma advertência. Ô camarada, você está dizendo que você foi fazer um override, você não fez um override não. Então é para o contrário. É só se achar que você está fazendo e não estiver, o Java te avisa, certo? Então note, essa anotação serve para te guiar, para te ajudar, para ajudar o compilador. O deprecated também serve para warnings, para advertências, tá certo? Então, se você diz que o método é deprecated, se você bota só no comentário, é só para documentação. Mas se você botar uma anotação deprecated, e a diferença da anotação deprecated para o comentário deprecated, é que você não bota dentro do comentário. Você só vai antes do método e bota arroba deprecated, certo? Se você fizer isso, você está dizendo para o Java, eu não quero mais que as pessoas daqui por diante usem este método. O Java não vai impedir, porque se ele impedisse, o código antigo ia parar de funcionar, certo? Mas ele vai ficar dando um warning chato, te enchendo a paciência, certo? Então, se vocês quiserem ver um exemplo, aqui eu tenho um exemplo, certo? Por exemplo, aqui nos Patterns, tem uns exemplos de Builder, inclusive se vocês quiserem olhar, tá? E um exemplo desses de Builder, ele usa, esse cara aqui, ele usa alguns métodos, esses três aqui, ó. Três métodos, get day, get month, get year, certo? Aí você diz, pô, o Java foi meio agressivo, ele deu um botão risco. Aí se você vier aqui, ele diz assim, olha, esse método está deprecated, certo? Como é que isso ficou deprecated? Ele ficou deprecated porque quando o cara foi lá no método, ele botou uma anotação deprecated. Aí o compilador, ele vai rodar, ele não vai fazer nada, ele vai rodar. Mas ele está te avisando, olha, você sou seu amigo, esse método está deprecated, você devia parar de usar ele. É para avisar o programador, será que não dá para você parar de usar esse negócio? É mais ou menos isso, certo? E aí se puder, você já começa a parar de usar ele, né? Se você estiver fazendo um código novo, ele já avisa na hora que você fez o código, você já não usar mais aquele método, certo? Então isso é a forma de você usar a anotação na hora que você está compilando. Então o compilador pode ir te ajudando. Oi? Existe alguma anotação para você sugerir um método no lugar que ele tem? Não sei, eu acho que não, mas geralmente isso se coloca na documentação, no Javadoc, tá certo? Aí no Javadoc você vai lá e usa não sei o que em Stead, usa alguma coisa no outro lugar, certo? Mas eu não sei se tem anotation para fazer isso. As anotações podem ser usadas em tempo de compilação, certo? Por exemplo, tem pacotes que, vamos supor aquele negócio de serialização que eu mostrei para vocês, né? Antigamente tinha uns pacotes que olhavam as anotações na hora que o código estava sendo compilado para gerar uns arquivos XML de configuração, usar umas coisas assim, certo? Então, eu posso criar pacotes de software que se acoplam ao compilador e usam as anotações para fazer alguma coisa, certo? E eu posso usar anotações em tempo de execução. E a gente vai brincar agora de usar anotação em tempo de execução. Para a gente usar anotações em tempo de execução, a gente vai fazer agora uma brincadeira, a gente vai agora fazer um exemplo completo, certo? Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo o seguinte. Para, você pode usar anotações que já existem, certo? Ou você pode usar novas anotações, certo? Então, vamos começar usando uma anotação que já existe, certo? Aqui no Java, a gente tem um pacote aqui chamado S06 anotação, certo? Bom, eu vou criar aqui um pacote novo, que não estava aqui, chamado S01. Eu estou usando, embaixo do S eu estou usando o quê? Ah, S também. Certo? Então, eu vou usar S01 e vou chamar anotação existente. Então, vamos lá. A gente vai criar um exemplo de uma anotação, de como usar uma anotação que já existe, certo? Então, para usar uma anotação que já existe, eu vou criar uma classe, está certo? Classe. Anotada. Ok? E aí, nessa classe anotada, eu vou criar um método, está certo? Public int get... não. É, getP. Certo? GetP. Aí, eu dou return, 3.1416. Muito bem. Ah, não, peraí, tem que ser float. É, é porque se você bota só direto, ele considera como sendo double. A menos que você põe um F aqui, ó. Aí, ele aceita como sendo float. Tá? Se você só põe o número, como literal, ele acha que é um double. Aí, se você botar esse Fzinho, ele entende que é um float. É meio chato, Jabba, né? Ele podia ser um pouquinho mais inteligente, né? Mas tudo bem. É, ok. Então, o getP vai retornar o pi. Tudo bem? Agora, vamos fazer uma segunda classe, que é uma aplicação, certo? Que vai ser app imprime, não, imprime pi. Certo? Então, essa app imprime pi, basicamente vai... Ah, vamos fazer esse método como sendo estático, tá? Para não ter que instanciar o objeto. É só uma conveniência. Aí, agora... Ah, devia ter colocado main automático, né? Public static void main string args. Args, arg, arg. Bom. Aí, agora, eu vou fazer assim, ó. Classe anotada. Certo? Ponto. Ah, não. Vamos fazer assim. System out print line. Ah! Miserável. Ponto. System out print line. Pi. Aí, eu vou chamar classe anotada. Ponto. GetP. Certo? Tudo bem? Isso é um código comum, né? Eu posso dar um play. E ele vai rodar. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar uma anotação. Aqui, ó. Arroba. É assim que eu ponho a anotação. Arroba. Deprecated. Pronto. O que aconteceu agora? Cara, na hora que eu fiz isso, o eclipse já dá uma de mal educado e já bota um risco aqui. Ele podia ser um pouco mais polido, né? Mas ele já tá dizendo, olha, cara, francamente, esse método você não devia usar mais. Então, essa é uma anotação, tá vendo? E aqui, já vai aparecer o warning com o risco, dizendo, esse cara você não devia usar mais. Então, a anotação, ela sempre se refere ao cara que ela está precedendo. Então, ela precede o método, ela se refere ao método. Ela precede a classe, ela se refere à classe. Ela precede o atributo, ela se refere ao atributo. Ela precede a interface, ela se refere à interface. É sempre quem ela precede. Certo? Bom, então, essa é uma forma de usar anotações, ok? Agora, a gente vai fazer, vai ver uma forma de criar anotações. Porque você pode dizer assim, mas André, eu quero fazer uma anotação customizada, certo? Eu quero fazer uma anotação customizada. Como é que eu faço? Bom, aí a gente vai pra esse exemplo aqui. A primeira coisa que você tem que saber é que existe uma forma especial de se criar anotações. Suponha que eu quero anotar uma classe. Então, eu quero criar uma anotação minha. Eu quero criar minha anotação. Então, como é que eu faço uma anotação? Eu faço desse jeito. Primeiro, eu criei um public, arroba interface. Então, anotação... Isso ficou meio sinistro no Java, tá, gente? Mas, tudo bem, né? A vida é assim. É por isso que eu nem tentei escrever isso em um ML, certo? Então, por exemplo, eu fiz assim, olha. Eu quero criar uma anotação de classe. Aí eu botei public interface, arroba anotação de classe, certo? Então, este é o nome do meu tipo de anotação. Entendam isso como um tipo de anotação. Este é o nome do meu tipo de anotação. Anotação classe, certo? E a minha anotação de classe, ela pode ter propriedades que eu acrescento nela. Eu posso acrescentar a propriedade da minha anotação, certo? Aí, por exemplo, existe uma propriedade chamada propriedade default, que é uma propriedade que você pode colocar o valor sem precisar dizer o nome da propriedade. E é o value. Toda vez que você cria uma propriedade chamada value, você pode colocar um valor associado à anotação sem precisar especificar quem é aquela propriedade. Então, vamos ver como ela está sendo usada, certo? Eu tenho aqui um exemplo anotado. Então, neste exemplo anotado, eu estou usando uma anotação de classe, certo? Notem que na minha anotação de classe, como vocês estão vendo aqui, eu coloco arroba anotação classe. Então, percebam que a anotação classe, que é o que eu estou usando aqui, é esse cara que eu criei aqui, anotação classe. Tem que ser o mesmo. Então, é basicamente o seguinte, eu estou criando um objeto anotação, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente acessa esse objeto, que é a instância daquele anotação classe, certo? Bom, como ele tem um atributo value, certo? Só declarar a situação não é o suficiente para instanciar ele, só daria isso. É. Isso aqui é um ato de instanciação, tá? É um ato de instanciação, certo? Lembrando que eu só vou ter acesso a essa anotação fazendo reflexão, tá? Não é no programa normal. Eu tenho que fazer reflexão da classe para poder ter acesso a essa anotação, tá? Então, aqui eu coloquei uma string que é o valor default dela. Por que eu não tive que escrever a palavra value aqui? Eu não tive que escrever a palavra value, porque value é sempre o valor default, certo? Tudo bem? Aí, eu posso, olha só, olha o que eu fiz aqui, ó. Algumas coisas importantes. Existe um negócio chamado retention, certo? Retention é uma meta-anotação. É uma anotação que eu faço na construção de uma nova anotação. Sacaram? É o meta-meta-nível. É uma coisa fácil de... Essa meta-anotação, eu tenho que dizer para o Java. Esse tipo de anotação, você quer que eu descarte, que eu só guarde no bytecode, ou que eu guarde no bytecode e carregue na memória. Lembra aqueles três que eu mostrei? Então, o runtime, que é esse que eu coloquei aqui, eu estou dizendo para ele. Eu quero que você guarde no bytecode e carregue na memória na hora de execução do código. É isso que eu estou dizendo para ele, certo? Aí, como é que eu faço uma anotação de atributo? Do mesmo jeito. Aqui está uma anotação de atributo. Igualzinho, certo? Como é que eu faço uma anotação de método? É do mesmo jeito, certo? Aqui eu peguei meio pesado, certo? Isso aqui foi cruel. Eu estou mostrando como é que faz uma meta-anotação, mas isso aí deixa para lá, né? Vamos deixar a meta-anotação para lá, senão vai ficar muito louco. A meta-anotação é uma anotação que você faz na anotação, está certo? Porque você pode ir fazendo isso eternamente, e aí você fica em casa brincando. Isso. Onde você criou essa meta-anotação? É, no outro pacote que eu vou mostrar. No pacote de meta-anotação. Bom, então, vocês estão vendo que quando eu crio a anotação, certo? Eu digo que ele é uma interface e eu coloco o verbo. Nos três casos eu fiz do mesmo jeito. E aí, se você for lá na classe, no exemplo anotado, vocês estão vendo que essa aqui eu estou usando antes da classe, essa aqui eu estou usando antes do atributo, e essa aqui eu estou usando antes do método. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não? Vamos ver um exemplo mais sofisticado. Então, dinheiro. O dinheiro corrompe a humanidade, é isso? Bom, vamos lá. Dinheiro. Então, eu criei... Ah, mas esse também é um exemplo simples. Unidade medida. É, não. Esse aqui também é um exemplo simples. Eu pensei que eu tinha um exemplo melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar com vocês agora um exemplo melhor. Certo? Eu vou criar com vocês um exemplo melhor. Olha só. Presta atenção, gente. Eu posso criar anotações mais sofisticadas, que tenham outros atributos, tá vendo? que tenham coisas mais sofisticadas dentro dela, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer no dinheiro. Imaginem que eu criei uma meta-anotação, certo? Chamada unidade de medida, certo? Ou, uma anotação. E essa unidade de medida vai servir para eu dizer, dado um certo valor que eu estou retornando, isso está retornando como o quê? Como real, como dólar, como não sei o quê, bababá, bababá, certo? Bom, eu posso fazer isso de um jeito até mais sofisticado, mas eu não vou entrar nisso agora, senão a gente vai dar, sei lá, dois meses de aula sobre anotação. Se eu uso só value, se eu usasse só value, certo? Imagine que eu fiz um método chamado requestPrice, certo? E que ele retorna, e ele tem um método, certo? Double, por exemplo, getPrice. É double porque pode ser bem caro. Certo? Aí, só para fazer um método dummy, eu vou dar um return zero. Eu vou sempre retornar dizendo que é de graça. Certo? Ah, não, isso aqui é uma interface. Ah, melhor, melhor, desculpa. Melhor. Melhor, é uma interface. Aí eu não preciso implementar. Opa. Isso é uma interface. Eu posso botar a anotação na interface? Posso também botar a anotação na interface. Bom, só que eu não sei em que moeda esse getPrice retorna. Ela retorna em real? Ela retorna em dólar? Certo? Aí eu posso botar aqui, unit of measure. Certo? E aí, como ele tem um value, eu vou botar um valor aqui. Real, por exemplo. Quem é que pode me dizer como é que isso poderia ser útil para um programa? Camisa do Brasil, lá atrás. É do Brasil essa camisa? É. É. Como é que essa anotação pode ser útil para mim? É nessa hora que o pessoal sai da proteção de tela e faz assim. É sobre o que mesmo que você está falando? Ela pode... No software que pode ser usado em vários países, você pode colocar a unidade de cada país e ele vai funcionar de acordo. E na hora da execução, como é que isso pode ser explorado? Isso pode ser explorado da seguinte maneira. Eu posso criar... Isso é uma área de programação que tem crescido bastante. Está certo? Que é o tipo de programação chamada semântica. O que é programação semântica? É você imaginar que o seu programa é mais inteligente do que um programa topeira. Certo? É. Programa topeira, geralmente, é assim. O programa é feito para funcionar de um jeito. Se não for daquele jeito, ele para de funcionar. Agora, imagine que eu quero um programa que ele sai... Ele, antes de fazer a coisa, ele olha e diz Ah, não. Esse cara está me dando preço em real. Aí, ele mesmo olha o método, sabe que esse método retorna em real e ele mesmo converte, então, para dólar, por exemplo. Ou, se for em dólar, ele converte para real. Certo? Então, eu posso fazer um programa que usa reflexão para chegar no método que ele não conhece, olhar o método e dizer assim Mas esse método é em quê? Está certo? Ah, não. Isso aqui é em real. Ah, não. Está bom. Então, ele pega o valor e converte, por exemplo. Certo? Tem uma área muito forte de programação chamada Agentes Inteligentes onde você cria programas autônomos que eles vão fazendo essas coisas. Quem tiver interesse nisso pode ver as minhas aulas sobre Web Semântica e aí você fala a gente vê sobre o futuro da Web e da programação e etc. Oi? Mas isso aí não seria o dado de sobrecarga de método somente? Seria sobrecarga de método se quem desenhou esse programa fizesse a previsão de que poderia ter várias unidades de medida. Certo? Mas, às vezes, você é cliente do programa. Você é um agente que chegou lá e você é cliente e o cara te diz ó, eu te entrego em real. Ah, não tem outro? Não, não tem outro. Eu te entrego em real. Então, você tem que ser inteligente o suficiente para dizer, bom, se você vai me entregar em real, então eu vou converter para dólar, por exemplo. Certo? Essa é uma área bem grande porque isso vai até uma área chamada Planning. Planning é uma área que o software pega pedaços de outros programas e sai combinando. Certo? Para fazer um outro programa. Tá? Mas, para isso, ele precisa olhar, interpretar e entender o que esse programa está fazendo para poder... Você entendeu? Por exemplo, converter automaticamente é um subconjunto de Planning. Ah, ele tem o que eu quero, mas não tem na medida que eu quero. Tá bom, então eu converto. Isso serve até para você procurar. Então, tem uma área que a gente fala de serviços na web, isso aí já é a área de web. Quem quiser assistir minhas aulas de web, tem uma área sobre web service, que você sai procurando os serviços que você quer. Então, ele não é um programa pré-definido. Você vai lá na web e procura. Aí, na hora que você procura, você olha as descrições para ver se tem algum que encaixa com o que você quer. Ah, não, esse aqui serve. Não, não, não. Esse aqui não serve, mas eu consigo adaptar. Entendeu? E quem faz isso é um outro programa, não é você. Tá? Bom. Então, entenderam essa anotação aqui? Mas aí, só para a gente dar uma evoluída, porque essa anotação está parecida com a anterior. Vamos supor que eu quero botar a sigla e eu quero botar a descrição. Tá certo? Eu quero botar a sigla R$ e eu quero botar a descrição. tudo bem? Então, ao invés de colocar value aqui, eu vou colocar dois caras. Eu vou colocar sigla, certo? E eu vou colocar descrição. Certo? Eu coloquei dois caras agora. Tudo bem? aqui ele já está me dando erro. Então, notem que isso é muito importante que é diferente de comentário. Tá certo? Quando eu falei que ele é estruturado, é isso. Se a anotação que você fizer não coincidir com a definição da anotação, ele dá erro. Certo? aí aqui agora eu tenho que fazer um sigla é igual, por exemplo, a R$, vírgula, é vírgula ou é ponto e vírgula? Acho que é vírgula, né? Descrição, foi descrição que eu falei? É igual a real. Então, agora eu tive que dizer que características que eu estou colocando da anotação, porque eu tenho mais de uma. Aqui, então, aquele velo eu uso quando só tem uma que é default e eu não quero dizer quem é, porque é só uma default. Aí eu boto velo e aí não preciso dizer que é velo, certo? Mas se eu colocar outra coisa como eu fiz aqui, eu preciso discriminar aqui também, certo? Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo entendeu? Tá, então eu mostrei para vocês como é que você faz a anotação e como é que você põe essa anotação no código, certo? Agora é o seguinte, como é que um outro programa usa reflexão para explorar essas anotações? Então, eu quero agora, oi? Dá, quantas você quiser, é só ir empilhando, tá? Quantas você quiser. Oi? Lá na etapa interface você definiu o símbolo como se fosse um método, mas aí você está usando como se fosse uma variável. É, você está falando aqui, né? É, é porque é o seguinte, o padrão que eles usaram para anotação foge um pouco. Eu, se fosse os caras do Java, é porque assim, eles poderiam usar o padrão Java e usar get set, por exemplo, o padrão de property, usar get set, certo? só que ia ficar verborrágico, porque se você botasse só get, seria só leitura, teoricamente você não conseguiria setar como você fez, certo? E ficar botando get set ia ficar verborrágico, aí eles decidiram, acho que só botar o nome e acabou, tá certo? Fica meio sinistro, mas, é decisão de projeto, tá? Ok? Muito bem, agora, vejam só, o que a gente vai fazer? Para você entender como você faz reflexão, a gente vai ter que voltar ao metamodelo, lembram do metamodelo? Então, agora, olha que lindo, isso é lindo, você olha isso aqui, é lindo, sabe? O cara depois que vem um negócio desse, de noite, não consegue dormir, assim, só pensando nas anotações, bom, métodos podem ter anotações, atributos podem ter anotações, classes podem ter anotações, no metamodelo, no metamodelo, isso é uma classe chamada annotation, então, tudo que você cria, tudo que você anota no código, não tá ficando lindo isso? Não tá ficando lindo isso? No metamodelo, isso vira objetos da classe annotation, e, tanto o método, quanto o campo, quanto a classe, podem agregar, eu só botei alguns principais, porque a interface também pode, não sei quem também pode, eu vou botar todo mundo, tá certo? Mas assim, o método, ele pode agregar anotações, o campo também, a classe também, certo? E, na hora que você faz o metaprograma, programa que vai fazer uma reflexão no seu programa, você consegue ter acesso a essas anotações, certo? E é assim que você explora a metaprogramação, certo? então, eu não sei se vocês se lembram, mas um exemplo que eu citei aqui, é esse exemplo dos componentes, lembram esse exemplo dos componentes? Tá? Por que que eu criei anotações, por que que eu criei anotações onde você vai dizer qual é o nome do componente, qual é a interface provida dele? Por que que eu faço isso? porque na verdade, na verdade, esse framework de componentes, ele é diferente da técnica de componentes que o Java usa, certo? Porque o Java usa, os Java bings, é uma coisa muito leve, muito simples, você cria classes especiais, mas nos frameworks de componentes de verdade, você tem bancos de componentes, certo? E você não carrega todos eles na hora que você vai executar o código, você na hora que você precisa de um componente, você vai lá, pega o componente, traz e acopla no seu código, certo? É por isso que sistemas mais robustos de componentes tem um sistema de identificação própria pra você guardar isso no banco e depois você ir lá na hora que você quiser você recupera. Então eu usei a anotação pra fazer isso, a anotação vai lá e diz assim, olha, esse é o ID único desse componente, certo? Porque na hora que você manda instanciar o componente, o sistema vai lá no banco, pega o componente, tá certo? e monta o componente pra você e te entrega. Daí acopla no seu código, tá? Bom, vamos lá. Então vamos ver agora um código que explora as anotações. Peraí, esse aqui é S02, peraí, deixa eu botar errado, botei errado. aqui então eu tenho um extrator de anotação, certo? Vamos ver o extrator de anotação. Lembrem-se, esse cara está trabalhando no metamodelo, certo? Então o que que eu tô fazendo? Aqui é uma outra forma de ver a coisa, certo? Lembram que no exemplo anterior eu atribuí isso a uma variável class, certo? Mas se eu quiser, eu posso pegar diretamente a classe, vocês se lembram que pra eu me referenciar a classe como se fosse um objeto, eu tenho que botar o nome da classe ponto class, não é isso? Então no metamodelo isso é uma instância de class, ok? que tem o método getAnnotations, por quê? Porque se você olhar no metamodelo, class tem Annotations, certo? Aqui na verdade eu esqueci de botar, né? Mas aqui tem um... Deixa eu botar aqui, eu esqueci de botar, mas esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, que aponta pra cá, é Annotations. Como ele é Annotations, tá? Você usa um getAnnotations para puxar essas anotações, certo? Certo? Aí eu fiz um getAnnotations aqui, o que que eu fiz? Eu peguei as anotações daquela classe, que são objetos da classe Annotation, tá vendo? Aí eu faço um for, ó aquele for que eu ensinei pra vocês, for ac dois pontos anotações da classe, e aí é... eu testo aqui, porque eu trouxe como Annotation genérico, certo? Eu testo aqui, se ac for instância, isso aqui eu já mostrei aqui na sala, né? Essa é uma forma de você saber se esse cara é instância dessa classe, certo? Se ele for anotação de classe, eu digo anotação de classe e tal, senão eu digo anotação tipo desconhecido, certo? Aí eu posso pegar quem são os atributos da classe, o declaredFields, e aí eu posso pegar aqui dentro quem são as anotações do atributo, do mesmo jeito, getAnnotation, certo? Então eu dou um for e para cada atributo eu pego as anotações do atributo, certo? Tá? Do mesmo jeito. Aí eu pego as anotações do atributo e testo, ele é instância de anotação de atributo? Se isso for eu imprimo, se não, tá? Então agora, se você pegar esse meu código aqui, o que que você vai conseguir fazer com esse código aqui agora? Você vai conseguir visualizar as anotações que foram feitas tá vendo? Eu consigo pegar as anotações que estão no meu código que estão lá e usar, certo? Exercício para vocês fazerem agora. Exercício para fazer agora. Esta, por exemplo, esse exercício que eu vou falar agora poderia ser uma questão de prova. o exercício é o seguinte, preste atenção. Suponham, suponham que eu tenho esse exemplo do dinheiro, certo? Tá? que eu tenho a sigla e a descrição. Tudo bem? Ok? E eu faço esse tipo de anotação. Certo? Só que isso ainda me incomoda porque o cara vai ter a liberdade de colocar qualquer treco aí. O cara pode botar real ou reais, ele pode botar sabe, diferentes formas. Certo? Suponha que eu quero fazer uma anotação mais controlada, de tal forma que só tenha um jeito de dizer que alguma coisa é real, só tenha um jeito de dizer que alguma coisa é dólar, só tenha um jeito de dizer que alguma coisa é euro, por exemplo. Como você modificaria esse cara para fazer isso? Tanto faz. Se você quiser você modifica, é mais fácil talvez de modificar, mas se você quiser você escreve. Minha anotação é um negócio que eu vou mostrar, mas não é um negócio que eu vou cobrar de vocês. Aliás, é, anotação sim, tá? Agora, meta anotação que eu vou mostrar agora, é só para, é só a curiosidade porque tinha um exemplo aqui e o Lucas perguntou, tá? Então, meta anotação é quando você faz uma anotação que anota outra anotação. É um outro nível, certo? É a anotação que você usa para anotar a anotação. Essa é uma meta anotação, certo? A forma de fazer é a mesma, certo? só que você usa ela na anotação e não na meta anotação, certo? E aí, para você extrair uma meta anotação, certo? O que você vai fazer? Você vai, nesse caso aqui, você vai pegar a sua anotação, tá vendo a anotação? Passou a ser o seu objeto do metamodelo. A anotação, mas é a classe de anotação, não é o objeto, é a classe da anotação que passou a ser o seu carinha. E aí, você faz igual aos outros, do mesmo jeito. Tá? 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 Tchau. 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 Tchau.